. 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 Tem uma barreira pra te ver a lenda. É alto, né? É. Tem que se pegar pra caramba. O lado é que não tem que ir pra gelou, né? É que é a lenda. A gente vai viajar, da beira da Pia. Vocês querem ir lá na outra? Pra cá? Pra ali. A gente já tá aqui e já ajuda logo, né? A gente é alta, né? É. A gente é alta, a gente é alta. A gente passa na beira da rodada. Vem ali, né? Bosto de viado, ó. Tu cagou aí? Zico, passou aqui, ó. Viado é você. É bosto de viado. Você é de bode. O bode vem aqui. Agora tu quer tomar com o cara que mora aqui, meu irmão. Você é louco. Aquele viado é lá no sangue. Mas ele pegou a perna.